O dono do baú, seu Silvio Santos, parece não viver os melhores dias de sua vida. Pois é, duas das suas favoritas no SBT, Eliana e Lívia Andrade. Bom, Lívia já tá de casa nova, já tá trabalhando na Globo, vai fazer parte do quadro Acredite em Quem Quiser, do Domingão com o Hulk, ao lado de Déia, a mãe de Paulo Gustavo e do padre Marcelo Rossi. Bom, muita gente no SBT não acreditava que ela fosse tão longe depois de deixar de trabalhar com Silvio Santos. Já Eliana, bom, já tá com o contrato assinado pra Globoplay, vai participar de um documentário que reúne Xuxa, Angélica e muita gente que trabalhou ao lado de Hebe Camargo desde a época do SBT. Ela diz que não tá de mudança pra Globo, mas Sônia Abrão garante que sim, que tá tudo certo. O marido de Eliana, o diretor global, já trabalha lá e tudo indica que sim. E aí, você acreditava que Eliana e Lívia Andrade, favoritas do Silvio Santos, o abandonassem e fosse pra Globo? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.